Eu tenho pedra na vesícula, vivo morrendo de dor, mas Deus do livro operar, eles não me enganam não, vai que eu morro na cirurgia. Pois é, mas quanto mais tempo você espera, maior os riscos que você corre. Vem comigo, que hoje a gente vai conversar sobre os perigos da pedra na vesícula. Olá, meu nome é Tanieri, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E quase todo dia no consultório eu atendo pacientes que morrem de medo de operar a vesícula. Mal sabem eles que não operar a vesícula também tem seus riscos. Então, o vídeo de hoje é pra conversar por que é importante sim você fazer a cirurgia o quanto antes. Mas antes de começar, eu queria te pedir pra não se esquecer de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação. Assim você fica sabendo sempre que sai um vídeo novo. Vamos pro assunto então? Tá um pouco perdido? Queria entender um pouquinho melhor sobre como é que forma a pedra na vesícula, como é que se trata? A gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto num outro vídeo do canal. Clica no link aqui em cima, assiste lá e depois volta pra cá pra entender sobre as complicações da pedra na vesícula. Princípio básico sobre o corpo humano. A dor é um sinal que deve ser sempre levado em consideração. Ela é um aviso. É como a luz do painel do carro. Serve pra avisar que algo não está bem pra que você consiga, em tempo hábil, fazer algo pra que não corra o risco de o carro pifar de vez. Ela nem sempre é um problema, mas é um aviso. E no caso da dor na vesícula, é um aviso que devemos sempre nos atentar. Com o passar de meses e até anos, você que está empurrando a cirurgia com a barriga, tem mais riscos de complicações por causa da pedra na vesícula e riscos de complicações da cirurgia do que você teria se tivesse resolvido o problema logo no início. Então pra você entender um pouquinho melhor como acontecem essas complicações, vamos conversar um pouquinho sobre a anatomia da vesícula. A vesícula biliar fica no lado direito de cima da barriga, logo abaixo das costelas. Ela é um órgão que funciona junto ao fígado. O fígado tem vários canaizinhos que funcionam como ruas, que se juntam até formarem uma estrada única. Nesse ponto, existe uma parada obrigatória, um pequeno estacionamento, que é a vesícula biliar. Ou seja, a vesícula funciona como um armazenador de bile, semelhante à bexiga, que é um armazenador de urina. Quando nos alimentamos, a vesícula se contrai e com isso encaminha a bile através daquela nossa estrada até o intestino. As complicações das pedras na vesícula acontecem justamente por algum erro em alguma dessas etapas que a gente acabou de conversar. Vamos entender um pouquinho melhor quais são essas complicações e como elas acontecem? Colessistite aguda. A colessistite aguda é a inflamação da vesícula. Ela acontece quando a pedra na vesícula fica presa na porta do estacionamento. Ou seja, a vesícula contrai e o líquido não consegue sair de jeito nenhum. Com isso, a vesícula inflama. Os sintomas costumam ser dor no lado direito da barriga, mais fortes e que duram mais tempo do que aquelas crises usuais que a pessoa já tem. E pode estar associada a náuseas, vômitos e febre. Essas inflamações frequentes e recorrentes aumentam a chance de aderências entre a vesícula e os órgãos ao redor. Com isso, a dificuldade na cirurgia é muito maior, com riscos de lesões de órgãos vizinhos e até lesão dos canais da bile, levando a um problema muito mais grave posterior. Além disso, essa inflamação crônica pode acabar aumentando a chance de câncer na vesícula. Câncer de vesícula. Como conversamos, a inflamação constante e crônica da vesícula pode aumentar a chance de risco de câncer na vesícula. Esse câncer é extremamente raro, mas extremamente agressivo. Colédocolitíase, ou pedra no colédulo. A colédocolitíase é quando uma das pedras da vesícula escapa da vesícula e tranca no canal da bile. Ela costuma causar dores de maior intensidade do que as dores da vesícula e também trazem amarelão nos olhos, na pele, pode fazer com que a urina fique cor de Coca-Cola, escura e as fezes ficam mais brancas, mais pálidas. Isso acontece porque a pedra impede que a bile chegue até o intestino, fazendo com que ela se acumule no fígado e depois no sangue. Pancreatite aguda. Às vezes, essa pedrinha que escapou da vesícula entope não só o canal da bile, como também o canal do pâncreas. Isso acontece porque um pouco antes do canal da bile desembocar no intestino, ele se encontra com o canal do pâncreas, que produz o suco pancreático, que também ajuda a digerir os alimentos. Com isso, o pâncreas inflama, causando quadros desde leves até muito graves, com risco de morte. Eita! Tá, mas tem risco de eu ter esse problema mesmo não tendo nenhum tipo de dor? Ou seja, existe risco de eu ter complicações da pedra na vesícula sem nem mesmo saber que eu tenho pedra na vesícula? Existe sim. O risco é bem menor, mas existe. Assim como essas complicações podem acontecer por outros problemas que não a pedra na vesícula. Então, a ideia desse vídeo é dar um panorama geral sobre as complicações da pedra na vesícula, mas a gente vai conversar sobre cada um desses assuntos com mais detalhe aqui no canal. Não quer perder? Então não esquece de se inscrever e de clicar no sininho de notificação. Se curtiu, não esquece de deixar um joinha. E se tiver algum parente que com pedra na vesícula está se bobeando para fazer a cirurgia, encaminha pelo WhatsApp esse vídeo para ele. Eu fico por aqui, atendo o chamado da sua dor. Um abraço e tchau!